E manter investimentos em um negócio em época de crise nem sempre é fácil, né? E o fôlego financeiro que tantos precisam depende de políticas públicas. Na região de Arassatuba, empresários têm recorrido ao programa Desenvolve São Paulo, que em 2018 injetou mais de 22 milhões de reais em pequenas e médias empresas. Um crescimento de 440% se comparado a 2017. Tem certas coisas que às vezes a gente não percebe em uma loja, a acessibilidade. Mas para a Eliane, que é cadeirante, esses detalhes não passam batido e fazem toda a diferença. Eu vou até o caixa, lá dá para fazer o retorno, olha que minha cadeira é grande, a rampa de acesso é fácil, não é muito íngreme, o piso reto, as disposições das araras são boas, de vez em quando elas tiram até do lugar para eu passar. Mas tudo isso que faz diferença na vida da Eliane custa dinheiro, e muito. É investir em corredores largos, provadores adaptados, ter funcionários trabalhando. É isso também que deixa o Maurício e a esposa dele satisfeitos. Mas o semblante muda quando os números não batem. No ano passado, com a queda nas vendas, aumento nos custos, a possibilidade de demitir funcionários começou a ameaçar a estabilidade desta loja familiar com mais de 40 anos em Birigui. A demissão é um caminho que talvez não teria um retorno, mas infelizmente é a primeira coisa que você pensa em economizar, você vai cortando todos os gastos, até que chega num ponto que dispensar um funcionário seja a parte mais fácil e automaticamente para o coração mais difícil. O fôlego financeiro veio com o programa Desenvolve São Paulo, que é uma agência de fomento do governo do estado que financia por meio de linha de crédito o crescimento planejado de pequenas e médias empresas paulistas. Nós conseguimos um capital de giro, no que a gente consegue negociar com os nossos fornecedores com um preço melhor, fazer uma venda com um preço melhor para o consumidor e nesse aspecto nós conseguimos manter os empregos e até contratar mais uma pessoa. Os recursos financeiros que podem ser buscados através desse programa do governo do estado pode ser até para capital de giro, pode ser para uma reforma, pode ser para uma construção, pode ser para a questão de sustentabilidade da empresa, que é muito incentivada também, por exemplo, a questão da energia fotovoltaica. Então, assim, é uma ampla variedade de recursos que está aberta para os empresários pequenos, médios e grandes empresários também. Foi de olho nesse facilitador responsável por puxar a alta dos financiamentos na região de Aracatuba que o Edson foi pessoalmente tirar as dúvidas antes de fechar negócio e não se arrependeu. Em menos de dois meses eu consegui aprovar os financiamentos e receber os recursos, deu três meses de carência e agora tem três anos para pagar. Ele conseguiu financiar 400 mil reais para investir em três empresas. Ele não acreditou na rapidez com que o histórico foi aprovado. Hoje, esse capital de giro já deu lucro e ele já se planeja para usar outra vez. Eu até pretendo utilizar ela para mais uma outra empresa que eu não utilizei, que é uma empresa do grupo também. E aí, agora, se a economia melhorar e a gente está esperando que melhore, aí a gente talvez partir para um financiamento mais de longo prazo também dentro da Desenvolve-SP. E aí, se inscreva no canal.